E aí galera do YouTube, sejam super bem-vindos ao canal Texel Smart, no vídeo de hoje galera trazendo mais um vídeo muito top aqui pra vocês Meu primeiro aparelho gamer, meu primeiro smartphone com mais de 6GB de memória RAM, meu primeiro smartphone aí top de linha Eu considerava um smartphone top de linha e como vocês podem ver aqui, nada mais nada menos do que o Pocophone a filme Primeiro Pocophone aí que surgiu no mercado e veio aí com uma proposta bem interessante E hoje eu vou falar um pouco da minha análise, um ano depois se vale a pena você adquirir esse smartphone aqui ainda Vou contar um pouco da minha opinião aí e vou falar porque eu considero esse smartphone aqui gamer, tá? Essa pergunta que eu já vou responder pra você agora aqui de início, porque eu considero o Pocophone F1 um aparelho gamer Porque é o seguinte galera, simplesmente pelo fato que eu jogava muito nesse celular, eu produzi um conteúdo de gamer com ele Então eu acho que eu considero esse aparelho um aparelho gamer, tá? Simplesmente pelo fato, por exemplo, tu pode ter um Galaxy A10, tá bom galera? Se tu é um cara que traz conteúdo pra internet de jogos, faz alguma coisa de jogos Se tu joga, mano, teu celular é um celular gamer, beleza? Então eu vejo muita gente que tem um celular gamer, mas o cara não joga, sei lá, um ROG Phone Não faz realmente a proposta do aparelho Então esse aparelho aqui pra mim é um celular gamer, fiz muitos lives com ele E hoje eu vou compartilhar um pouco da minha experiência de uso com esse aparelho Vou falar tudo que ele veio aí É um aparelho simples, tá? Mas tem um hardware muito potente Eu vou falar pra vocês a minha opinião, beleza? Galera, quando a gente fala em celular gamer, muita gente já pensa que o celular é 3 mil reais, 4 mil reais Que é realmente os aparelhos aí, ROG Phone, Black Shark e vários outros aí que existem no mercado Porém, o Pocophone F1 veio com hardware top de linha da sua época 6 GB de memória RAM, 128 GB de armazenamento interno e uma GPU gráfica Adreno 630 Então um conjunto completo aí por volta de uns R$1.600,00, ligado? Galera, então um aparelho muito bom, tá ligado? Por R$1.600, hoje em dia você compra aí um Redmi Note 9S Porém, esse cara aqui bate de frente com o Redmi Note 9S e quer esse processamento tranquilamente Certo? É um aparelho que... Eu vou falar pra vocês todas as especificações dele, tudo que eu gostei, beleza? Então eu vou começar logo pelos dados técnicos Pela questão do processador, como eu já falei, o Snapdragon 845 Ele é um aparelho muito bom, galera Tá melhor do que o meu PC, como eu falei Meu PC só tem 4 GB de memória RAM, não é tão bom Esse carinha aqui, mano, pra edição de vídeo Quando é assim que a gente adquiriu ele Ele é um aparelho sensacional pra editar vídeo Cara, ainda hoje, beleza, galera? É um aparelho muito bom pra editar vídeo Não tem intermediário hoje que bata assim de frente assim Com esse aparelho, cara Porque é bem difícil, tá? Realmente é um aparelho que tem uma proposta muito boa pra sua época Hoje em dia ele tá bem mais caro por conta do dólar Aumentou muito, acho que não existem mais aí fabricantes que fabricam ele Agora é o Pocophone F2 Mas assim, pra época ele era um aparelho muito barato Eu já encontrei por R$1.600 no mercado livre Aí depois foi aumentando R$1.800, R$2.000 E eu acho que R$2.000 a partir disso já era melhor pegar o Mi 9 Mas eu vou falar um pouco do Pocophone Como eu falei pra vocês, ele tem um Snapdragon 845 Adreno GPU gráfica 630 6 GB de memória RAM Esse aqui tem 128 GB de armazenamento interno E ele também tem um restreamento líquido aqui na parte de trás Então esse aparelho aqui raramente ele esquentava Ou ia esquentar na tua mão, mano Se tu for jogar, tá ligado? É um aparelho que realmente ele aguenta o trampo aí Por muitas horas jogando Apesar também que ele tem 4000 mAh de bateria Então é uma bateria muito boa Não era aquela bateria que você precisava ficar conectando no carregador, tá? Galera, eu tô trazendo minha opinião como gamer Porque é a proposta do vídeo, tá? Eu sou um cara bem simples mesmo Minha análise é uma análise simples de usuário comum Eu espero muito que você esteja gostando dessa análise Porque eu vou falar aqui a minha opinião de usuário utilizando o Pocophone F1, tá bom? Então agora eu vou mostrar um pouco aí da carcaça do aparelho pra vocês, ok? Aqui como vocês podem ver na parte superior A gente tem a entrada P2 pra fone de ouvido E o microfonezinho pra o cancelamento de ruído, tranquilo? Nessa outra lateral a gente tem um slot Desse aparelho aqui que é um slot muito bom Ele não é híbrido, galera Eu acho que se eu não me engano Ele é um aparelho que tem um slot aí Dois chips e um cartão de memória Então eu vou ver agora pra vocês, pra vocês verem aí E vocês terem noção aí de como é o aparelho Deixa eu pegar aqui uma chavinha pra vocês Chavinha aqui, beleza Vou pegar uma chavinha aqui rapidão Beleza, galera? Eu não tô lembrado também, mas se eu não me engano Ele tem dois slots É um aparelho assim realmente sensacional Tá ligado? Então bora aqui Vou mostrar pra vocês aqui É uma análise simples, beleza, galera? Como eu falei pra vocês, é uma análise simples Ó, eu tirei o chip agora dele Ah não, galera, é um slot híbrido Como vocês podem ver aí, ó Então ele pega ou dois chips e um cartão de memória Ou Ou Dois chips Ou um chip e um cartão de memória Então mesmo assim é um aparelho muito bom Tem uma boa quantidade aí de Memória interna Então é um aparelho sensacional, beleza? Vamos continuar mostrando ele aqui, ó Como vocês podem ver aqui Na parte de baixo do aparelho A gente tem dois parafusinhos aqui, ó Vamos focar Temos a saída de som E um outro microfone aí Pra o cancelamento de O mesmo microfone normal O microfone principal do aparelho A gente tem dois parafusos aqui, ó Vou tentar focar melhor pra vocês Que eu acho que é um charmezinho do aparelho Beleza? É um aparelho que não tem uma construção premium Mas eu considero um aparelho muito bom A gente tem os botões de volume E o botão power aqui É um botão muito bacana E só isso mesmo, tá? Aqui na parte de trás do aparelho A gente tem uma logo aqui Escrita Pocophone Leitor de impressão digital E duas câmeras aí muito boas E um flashzinho aí Normal aí do Alto Tone pra vocês, beleza? Então o aparelho tem uma carcaça toda em plástico Não é metal Mas é um aparelho que eu gosto muito Da pegada dele Ele é meio gordinho, tá, galera? Ele não é tão fininho Mas ele é bacana, tá? É um aparelho muito bom Aqui na parte da frente, galera Como vocês podem ver aqui Ele tem um sensorzinho aí Ele tem outra câmera E aqui ele tem um sensor Pra você fazer o scanner de rosto Pra desbloquear o de rosto Eu acho que não tá funcionando Porque eu desativei Mas até mesmo no escuro Você consegue desbloquear O teu smartphone Sem precisar Tá utilizando o leitor de impressão digital Então é muito bom Isso aí Ele utiliza o infravermelho Então é bacana demais, beleza? Ah, e sem falar nisso Que ele tem outra colunazinha aqui De áudio E o som é estéreo, tá, galera? Aqui na parte de baixo São um som mais alto Aqui são um som mais baixo Mas é muito bom pra os games Como eu falei pra vocês Foi o meu primeiro celular gamer Eu, mano, me apaixonei por esse dispositivo Fiz muita live com ele Produzi muito conteúdo aqui pro YouTube Pro canal do YouTube aqui com esse aparelho Outra coisa que eu queria Falar em consideração do aparelho, cara É uma questão Aqui da tela do aparelho É um dos pontos aí Que não é tão forte do aparelho Ele tem uma tela de 6.18 polegadas Então como vocês podem ver É uma tela razoável, tá? É uma tela que tem 4 centros e 3 ppi de densidade Então é bacana demais É uma tela IPS LCD Não é super AMOLED Mas assim Traz cores boas Como vocês podem ver Boas cores aí Eu particularmente gostei demais, tá? A tela dele A questão da proteção de tela É uma proteção Gorilla Glass Só normal Só o Gorilla Glass mesmo Então ele risca, tá? Risca assim Mais ou menos, tá ligado? É uma tela que não tem um bom toque Ele teve muito problema de touch fantasma Então é aquele toque Que chega Você dá na tela assim Do nada Ele teve muitas unidades, né? Com esse tipo de toque Mas o meu não teve problema nenhum Então, mano Esse aparelho aqui não vai sair Tipo, de casa nunca, tá ligado? Eu gosto muito desse aparelho Eu vou deixar ele como relíquia Porque eu acho que isso é Era o padrão De muitas empresas, mano Lançar um aparelho top de linha Não, com hardware top de linha Um aparelho muito bom Só que, tipo Nos acabamentos aí Tipo, um acabamentozinho mais leve Tá ligado? Um plásticozinho Talzinho Imagina só Tu comprou um Redmi Note 9S Com Snapdragon 855, entendeu? Por um valor aí de R$1.600, R$1.800 E assim É bacana demais, cara Ia ter um bom corpo E um hardware muito top, tá? E assim, galera Pra não ser Não é a proposta desse aparelho aqui É a questão de câmeras Mas eu produzi muito Muito conteúdo aqui pro canal Com esse aparelho aqui Ele tem uma câmera de 12 megapixels E uma câmera de 5 megapixels A traseira, tá? É uma câmera muito boa Você pode conferir os vídeos aí Do canal Que foi a maioria gravado Com esse aparelho Antes do Galaxy S10 E assim São câmeras boas, tá? Faz um vídeo bom Ele tem uma câmera frontal De 20 megapixels De abertura F2 Então É uma câmera bem bacana Eu gostei demais, tá bom? Então É bacana As traseiras é De um F1.9 E o F2 Então é bacana também Tá ligado? Ele filma em 4K 30fps É um aparelho que Mano Trouxe muito Muitas recordações pra mim Ainda mais depois Que eu instalei a GK Nesse aparelho Então quando eu instalei a GK Nele Ficou sensacional Ficou melhor ainda, tá? Como eu falei pra vocês Ele tem uma bateria De 4.000 mAh De bateria Então assim, cara Se você encontrar Esse aparelho aqui Por R$1.500 R$1.600 Até R$1.800 Novo Eu acho que vale a pena Você adquirir esse aparelho Porque ele vai rodar tudo Por muito, muito tempo Então é um aparelho Muito, muito bom ainda O concorrente dele direto É o Galaxy S9 Plus Mas ele já tá um pouco mais caro Mas é um aparelho também Muito bom Vocês podem ver Que a caixinha dele É muito bonita Trouxe o Batman hoje Pra ficar ali também Dando aquele contraste Ele ficou meio escondido Mas ele tá ali Então assim, galera Eu queria falar um pouco Da minha experiência Com esse aparelho gamer Um aparelho muito bom Um aparelho que eu joguei muito É um aparelho gamer Como eu falei Mano, eu jogo Se eu jogo Se eu trago conteúdo Pra internet Então ele é sim Um celular gamer Eu considero um celular gamer Tem resfriamento líquido Porém, não é um celular muito caro Então quando eu tiver a oportunidade De testar um celular gamer caro Eu vou trazer pra vocês Minha análise Mas, então Essa foi a minha análise Galera Uma análise de um usuário comum Utilizei durante um ano Um aparelho Um aparelho muito bom Não teve decepções A questão mesmo É o acabamento Que eu não curti tanto Mas, mano Pelo que ele entregava Pelo preço É um aparelho muito bom Beleza, galera? Então hoje foi a análise Aqui do Pocophone F1 Se vale a pena Comprar Meu primeiro aparelho gamer Um aparelho que Melhor do que o meu computador Então eu curti demais Esse aparelho Beleza, galera? Se você gosta de tecnologia Gameplay, vlog E muito mais Se inscreve aqui no canal Ativa o sininho Das notificações Pra você não perder nenhum vídeo Me segue lá no Instagram Arroba TecSoySmart Tamo junto, galera E até o próximo vídeo Tropinha Foi!